A partir dos 30 anos, o corpo começa a passar por mudanças que podem afetar a saúde e o bem-estar. Manter uma dieta equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para enfrentar essas mudanças. Três vitaminas se destacam como essenciais para apoiar a saúde e prevenir deficiências comuns nessa fase da vida. A vitamina D, a vitamina B12 e a vitamina C. E neste vídeo, você vai saber com detalhes a importância de cada uma delas. 1. Vitamina D, saúde óssea e imunidade. A vitamina D é crucial para a saúde óssea, pois facilita a absorção de cálcio, essencial para manter o osso forte e prevenir a osteoporose, uma condição que pode começar a se desenvolver após os 30 anos. Além disso, a vitamina D desempenha um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e doenças auto-imunes. 2. Vitamina B12, energia e função cognitiva. A vitamina B12 é essencial para a produção de glóbulos vermelhos e para a manutenção de um sistema nervoso saudável. Após os 30 anos, a absorção de vitamina B12 pode se tornar menos eficiente, especialmente em pessoas com problemas digestivos ou que seguem dietas restritivas, como vegetarianos e veganos. A deficiência da vitamina B12 pode levar a sintomas como fadiga, fraqueza, problemas de memória e até anemia. Para garantir níveis adequados, é importante consumir fontes ricas em vitamina B12, como carne, peixe, ovos e lexicínios. Suplementos de vitamina B12 também são recomendados para quem não consegue obter o suficiente através da dieta. 3. Vitamina C, antioxidante e saúde da pele. A vitamina C é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Também é vital para a produção de colágeno, uma proteína que mantém a pele firme e jovem. Após os 30 anos, a produção de colágeno começa a diminuir, tornando a vitamina C ainda mais importante para manter a saúde da pele e prevenir os nisos sinais de envelhecimento. Além disso, a vitamina C fortalece o sistema imunológico e melhora a absorção de ferro, prevenindo a anemia. Fontes ricas de vitamina C incluem fontes cítricas, como laranjas e limões, além de morango, kiwis, pimentões e brócolis. Em tese, incorporar essas vitaminas vai dar um upgrade ao seu corpo a partir dos 30 anos. Esperamos muito que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Abraço e nos vemos no próximo vídeo.